Na segunda-feira, dia 14, os reitores Ricardo Marcelo Fonseca, da UFPR, Valdemiro Gremski, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Luiz Alberto Pilati, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e José Pio Martins, da Universidade Positiva, entregaram para a governadora Cida Borghetti um documento sobre o complexo portuário de Pontal do Paraná. No comunicado conjunto, as universidades buscam o diálogo com o governo do Estado, propondo a avaliação dos impactos socioambientais e o incentivo à transparência dos processos na construção do porto. O que as universidades estão externando é um conjunto de preocupações, estão externando que existem uma série de questões que, ao ver das quatro universidades, ainda não estão suficientemente desvendadas, e que justamente é necessário investigar melhor, que é necessário entender melhor o conjunto dos impactos, e acreditamos que as universidades, pelas competências que têm, são aquelas que melhor têm condições precisamente de fazer isso. Então, no fundo, as universidades se colocam à disposição para entender essa complexidade toda para uma tomada de decisão posterior do governo. O objetivo da construção do complexo é a expansão da infraestrutura do porto de Pontal do Paraná, desafogando o tráfego da PR-412 e ligando a PR-407 à zona portuária. O fato é que nós, discutindo esse assunto, chegamos à conclusão de que é sério demais, complexo demais, e exige mais estudos, mais debates, mais informações para a tomada de decisões. Como o governo do Paraná está ali cotado para colocar entre 350 e 500 milhões, ele, mais do que ninguém, é interessado em que esses estudos sejam aprofundados. O documento alerta que os impactos podem ser tanto na preservação da natureza, na Mata Atlântica e da Ilha do Mel, quanto nas atividades comerciais da região e no deslocamento de populações indígenas e caissaras. Esta análise que nós fizemos, análise que prevê a questão dos impactos, que prevê a real necessidade ou não do porto, qual vai ser o impacto disso na Ilha do Mel, qual vai ser o impacto disso na Mata Atlântica que está lá, até que ponto isto vai trazer efetivamente uma recuperação econômica da região, que está precisando muito. O Quadrilátero Acadêmico de Pesquisa e Inovação, a união entre as quatro universidades, visa a cooperação técnica e científica para o desenvolvimento sustentável do Paraná. O Quadrilátero é uma proposta das quatro grandes universidades aqui de Curitiba, e a ideia é discutir, não politicamente, não através de interesses econômicos, e sim academicamente, com a competência que temos instalado, a viabilidade da proposta. Nós víamos com alguma reserva o assunto, não se poderia trabalhar de uma forma acelerada, e estamos nos disponibilizando, ou seja, tentaremos dar as respostas o mais rápido possível, mas hoje também dependemos do interesse do governo de querer essas respostas. O documento completo com todos os apontamentos dos seitores está disponível no site ufpr.br.